De volta com o Vale Urgente, teve manifestação hoje em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana. A gente vai saber daqui a pouco qual foi o desfecho dessa manifestação, até porque o nosso repórter, o prodígio Luiz Eugênio, foi até lá com o Fábio. Vamos arrumar aí um sobrenome para o Fábio, né? Só Fábio, vamos criar um sobrenome para ele em breve, já que ele vai fazer parte da nossa equipe aqui. Tem que ter um nome fictício. Informação importante que a gente vai trazer aqui. Você que tem problemas aí com o INSS, já tentou, não conseguiu resolver, teve alta indevida, o seu pedido foi indeferido. Então você vai parar de ficar correndo para lá e para cá, né? E tem, ah, eu entrei com advogado, o advogado falou que daqui 50 anos eu vou me aposentar, não sei o quê. Via PrevSeg, Via PrevSeg é a solução para o seu problema, viu? Uma empresa séria que vai te orientar de forma descomplicada e com a ajuda administrativa da Via PrevSeg, você pode receber o seu direito e rápido, pelo menos, né? Sofreu qualquer tipo de acidente a partir de 1995, trabalhava registrado ou estava em carência do INSS devido ao registro em carteira de trabalho, mas você não recebeu ainda a sua aposentadora, ou não se aposentou ainda, né? Não recebeu nenhum benefício? Então é agora. Procure a Via PrevSeg já. Você pode estar deixando de receber um bom dinheiro aí, né? Que é direito seu, viu? Esse dinheiro é seu, então receba. Bom, e o INSS não quer pagar ninguém, né? Se puder guardar o dinheiro ali, vai para o bolso de outras pessoas. Ou se você sofreu algum tipo de acidente de trânsito nos últimos três meses, ficou com sequelas, lesões, perdeu o movimento de parte do corpo, colocou pinos, placas, parafusos ou qualquer outro tipo de problema aí, receba o seu seguro DPVAT. É seu direito. E outros tipos de seguros também que você desconhece. Só a Via PrevSeg consegue esclarecer nessa questão aí, viu? Bom, e nada será cobrado, que é o mais importante, antes de você receber o seu benefício. É um acordo, né? Você receber o benefício, aí você paga o trabalho, o serviço realizado pelos profissionais da Via PrevSeg. Tudo que é tratado, que é acordado, não tem problema, né? Se você concordou, aí beleza. Agora, não vem cobrar mais depois, que dá problema, e não vem deixar de pagar, que também dá. E a Via PrevSeg é muito séria nisso. E agora, com uma nova unidade em São José dos Campos para melhor atender você. Os contatos aparecem aqui, na tela do seu televisor, você que está em casa, vai ligando. Anota aqui, para depois me perguntar, que eu não tenho tudo isso na cabeça, né? Anota aí, liga lá, fala que você viu aqui no programa. Bom, na manhã de hoje, moradores de um bairro de São José dos Campos se reuniram. Se reuniram por quê? Bom, estavam em frente à Secretaria de Mobilidade Urbana para pedir o retorno de uma linha de ônibus, que atendia a região. Então, a equipe do Vale Urgente, nossa reportagem, foi até lá para conversar com os moradores. Para ver, ó, essa época de eleição, gente, é complicado, né? O que aparece de gente, o que aparece de aproveitador, é só... Deixa eu parar um pouquinho, para vocês não entenderem que isso tem a ver com vocês. Eu vou só fazer um parênteses aqui, tá? É uma outra, é um outro comentário. Nessa época de eleição, você tem que tomar muito cuidado. Que aparece os aproveitadores, né? Assessor de candidato, e até mesmo, às vezes, o candidato. Olha, vamos fazer uma ruaça e tal, que não é esse caso, viu? Entendam bem. Se não vem mexer meu saco aqui, eu vou ser obrigado a rasgar com a galera. Aí fala, vamos pegar o nosso carro, vamos pegar o nosso carro, vamos levar o pessoal para fazer a ruaça lá. Não adianta, gente. Época de eleição, tem tanta coisa, tantos aproveitadores, que pelo amor de Deus, né? Vamos voltar agora a essa matéria aí. Bom, o que que diz aí, eu pedi para o Prodígio ir lá, junto com o Fábio, para trazer a matéria, fazer a matéria a respeito disso e trazer mais detalhes. Qual é a reivindicação na verdade? Conta para a gente aí, Prodígio. Tony, nós estamos aqui em frente da Secretaria de Mobilidade Urbana, a CEMOB, de São José dos Campos. Atrás de mim, moradores do bairro Santa Maria estão fazendo uma solicitação. Eles querem de volta a linha 216, que atende o bairro. Os moradores lá do Santa Maria iam direto de lá até o centro. Agora eles estão sem essa linha e nós estamos aqui para conversar com os moradores. Antes da pandemia, o nosso ônibus, ele rodava normalmente. Aí parece que fizeram uma reunião a qual os moradores não tiveram ciência. Só que as pessoas que estavam lá, acabou concordando de tirar o nosso ônibus de final de semana e feriado. Sábado, domingo e feriado. Aí retiraram o nosso ônibus, a linha 216. E eles fizeram uma reunião lá e essa reunião não foi feita com a gente. Eles tiraram o ônibus, a gente supetou, entendeu? E por essa razão a gente está aqui se manifestando, para ver se eles pelo menos votam esse bondão para a gente. Porque é o único bondão. Porque o outro ônibus, ele faz muita volta. O ônibus antes já não dava conta, o ônibus de atender, porque era muito cheio. Tinha dia que tinha gente que nem entrava dentro do ônibus, então cheio que era. Aí veio a pandemia e acabaram que tiraram tudo, deixaram a gente sem opções. A gente tendo que pagar mais e o ônibus ainda não integra. Então se eu quiser pegar esse mesmo ônibus, se eu for para a avenida e quiser voltar a pegar o mesmo, eu pago duas passagens. De acordo com os moradores, uma linha alimentadora foi colocada no bairro, mas ela é pouco utilizada devido ao percurso que faz. E ainda segundo quem vive lá no Santa Maria, não cumpre os horários. A alimentadora atende o nosso bairro, vai no bairro Santa Helena, lá no Dom Bosco e volta. Ele fica só indo e voltando. E não vai direto para o centro. E o outro ônibus que atende o nosso bairro, ele passa uns 10 bairros antes de ir para o caminho da cidade. O problema é o seguinte, é que o bairro lá está sendo muito sacrificado para a gente, certo? E o ônibus, na realidade, ele deixa a gente na avenida e o novo horizonte que faz o trajeto à cidade, ele passa muito lotado. E os dois ônibus saem no mesmo horário, ou seja, se eu perder esse ônibus agora, eu vou ter que esperar cerca de uma hora. E a maioria do pessoal que sai cedo para trabalhar, acaba chegando atrasado no serviço. E por essa razão a gente está pedindo esse apoio aí. E da nossa casa até a avenida, onde passa mais opções de ônibus, é longe. Então, para as pessoas que têm problema de deficiente, criança de colo, acaba sendo ruim, porque a pessoa tem que optar por transporte particular. Tem pessoas doentes, tem uma cadeira de tratamento que tem o mesmo problema. Então, isso não é justo, porque as pessoas precisam do ônibus. Muito bem. Se está faltando ônibus, a Secretaria de Mobilidade Urbana acaba de informar, através do secretário Paulo Guimarães, que as providências vão ser tomadas. Ou seja, as reivindicações foram feitas, a ata foi assinada, segundo o secretário, e eles vão analisar, ver qual a necessidade do bairro e vão tomar as providências cabíveis. Informação da Secretaria de Mobilidade Urbana. E nós vamos tocando aqui o barco, né? Mas muito cuidado, viu, pessoal? Com os pré-candidatos, aliás, com os candidatos aí, né? A vereador. E aí, todo mundo nessa época de política quer ser o bom samaritano. Deixa comigo, que eu vou resolver. Quê, 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 nhenhé, nhenhé. É, nenhuma forma de ganhar a eleição completamente errada, né? Chama o intervalo que a gente volta já, é rapidinho.